Eu sou garimpeiro Seja rei ou vagabundo No amor eu sou mais eu Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem Uma rede, uma chupana Um amor pra me querer Sete dias na semana Sete dias de prazer Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem E adianta ter riqueza Ter reina, deter curua E me ver com uma tristeza Enquanto eu vivo Numa boa Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem E adianta ter riqueza Ter reina, deter curua E me ver com uma tristeza Enquanto eu vivo Numa boa Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem Eu sou garimpeiro Lá de Santarém Não quero dinheiro Só pepita me faz bem Foi você Quem me fez infeliz Foi você Quem me fez Tanto mal Depois de mentir Tantas vezes Fugiu De mim Você transformou Minha vida No inferno Você fez Do amor Que eu lhe dei Um verdadeiro Carnaval E agora Você vem Implorar Pra que eu volte Dar mais valor Dar mais valor Dar mais valor Foi você Foi você Quem me fez Tanto mal Tanto mal Você vem Você vem Implorar Mais tarde Você saiba Você saiba Me dar mais valor Você perdeu a cabeça Você traiu meu amor Você perdeu a cabeça Você traiu meu amor Você perdeu a cabeça Você perdeu a cabeça Você traiu meu amor Você perdeu a cabeça Você perdeu a cabeça Você perdeu a cabeça Você terá fabricar Você terá uma vida Um amor sincero Feliz daquele Que tem na vida O grande amor Feliz daquele Que vive nos braços Do seu bem amado Feliz daquele O que te abandono Nunca chorou Quando eu vejo Alguém ser feliz Ou alguém sinto inveja Eu que tenho Tanto amor para dar Inutilmente Será que eu sou tão infeliz Que não tenho bem Certamente Estou marcado Pra morrer de tristeza Chorando igual Criança Sem amor Sem ninguém Feliz daquele Que vive nos braços Do seu bem amado Feliz daquele Que te abandono Nunca chorou Quando eu vejo Alguém ser feliz Ou alguém sinto inveja Eu que tenho Tanto amor para dar Inutilmente Será que eu sou tão infeliz Que não tenho bem Certamente Estou marcado Pra morrer de tristeza Chorando Chorando igual Criança Em amor Sem ninguém Sem ninguém Hoje é o seu aniversário Hoje é o seu aniversário Hoje é o seu aniversário Sei que estás feliz Sei que estás feliz Com outro alguém Mas mesmo sem ser convidado Eu vou lhe levar Meus parabéns Vou levando flores perfumadas Fala-lhe entregar com emoção Sei que vou tremer a minha voz Quando eu pegar a sua mão Parabéns Nesta data tão querida Muitas felicidades Muitos anos querida Parabéns Nesta data tão querida Muitas felicidades Parabéns 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 Por toda a vida Sei que muitos beijos vão mudar E você também nem vai mudar Que eu ainda estou apaixonado E que para sempre vou te amar Quando você estiver dançando Abraçada com seu novo bem Eu sozinho estarei cantando Bem baixinho os meus parabéns Parabéns E nesta data tão querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns E nesta data tão querida Muitas felicidades Parabéns por toda a vida Parabéns por toda a vida Foi tão bonito nosso amor, nosso noivado E mais bonito foi o nosso casamento E agora nós estamos separados Eu sei que os conselhos que lhe deram Foram culpados da nossa separação Ainda resta em mim Eu tenho por você grande paixão Você também está arrependida Chorando igual a minha mesma dor Volte meu amor E agora nós estamos separados E agora nós estamos separados E agora nós estamos separados Divorciados por um desentendimento Eu sei que os conselhos que lhe deram Foram culpados Foram culpados da nossa separação Ainda resta em mim Ainda resta em mim A chama viva do amor Eu tenho por você grande paixão Você também está arrependida Chorando igual a minha mesma dor Volte meu amor Esqueça tudo de uma vez Um divórcio não resiste a um grande amor O amor que eu devia lhe dar Eu não lhe dei Mas depois que você foi embora Eu chorei, chorei, chorei O amor que eu devia lhe dar Eu não lhe dei Mas depois que você foi embora Eu chorei, chorei, chorei A casa está tão vazia Me faz falta o seu amor Minha cama está tão fria Porque falta seu calor Porque falta seu calor Sinto até o seu tempo Andando dentro do quarto Meu consolo é seu retrato Que na parede ficou O amor que eu devia lhe dar Eu não lhe dei Mas depois que você foi embora Eu chorei, 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 chorei O que você fez comigo Fez por ter muita razão Merecia este castigo Mas lhe peço seu perdão Mas lhe peço seu perdão Quanta gente se arrapeide Merece a oportunidade Vem trazer felicidade Pro meu pobre coração O que você fez comigo Fez por ter muita razão Merecia este castigo Merecia este castigo Merecia este castigo Mas lhe peço seu perdão Quando a gente se arrapeide Merece a oportunidade Vem trazer felicidade Pro meu pobre coração O amor que eu devia lhe dar Eu não lhe dei Mas depois que você foi embora Eu chorei, chorei, chorei O amor que eu devia lhe dar Eu não lhe dei Mas depois que você foi embora Eu chorei, chorei, chorei O amor que eu devia lhe dar Eu não lhe dei Mas depois que você foi embora Eu chorei, 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 chorei O amor que eu devia lhe dar Eu não lhe dei Anunciaram que eu parti antes da hora Eles mentiram Eles mentiram e você acreditou Ainda é cedo, meu amor Para ir embora Eu sou teimoso e por isso aqui estou Coração de aço Coração de aço Eu duvido muito que alguém faça o que eu faço Coração de aço Coração de aço Eu duvido muito que alguém faça o que eu faço Coração de aço Coração de aço Eu duvido muito que alguém faça o que eu faço Coração de aço Coração de aço Eu duvido muito que alguém faça o que eu faço Coração de aço Coração de aço Coração de aço Eu duvido muito que alguém faça o que eu faço Coração de aço Coração de aço Eu duvido muito que alguém faça o que eu faço Eu vou partir meu amor Mas não agora O homem quando é homem não se vai antes da hora O seu amor é que sustenta a minha vida Quem ama de verdade não pensa em despedida Coração de aço Coração de aço Eu duvido muito que alguém faça o que eu faço Coração de aço Coração de aço Eu duvido muito que alguém faça o que eu faço Coração de aço Coração de aço Eu não quero saber Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Falador sempre fala demais E depois fica todo enrolado É por isso que eu me passo Porque fico de bico calado Voa, 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 voa Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Eu não quero saber se ela ri Eu não quero saber se ela chora Eu não sei se ganhei ou perdi Quando ela foi embora Voa, 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 voa Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa Andorinha voa Que o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa Que o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa Andorinha voa E o teu destino é voar assim à toa Voa, 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 voa E o teu destino é voa Voa, 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 voa E o teu destino é voa Não, você não pode me deixar Eu não consigo lhe esquecer Sem o motivo, jamais Não, não me conformo com o adeus Você me deu os sonhos meus Por que voltar atrás? Vem, vamos falar com mais clareza Jogue as cartas na mesa Vamos ver quem errou Diga Você não quer mais ao seu lado Neste pobre maniado Que ainda morre de amor Não, você não pode me deixar Eu não consigo lhe esquecer Sem o motivo, jamais E não, não me conformo com o adeus Você me deu os sonhos meus Você não quer mais ao seu lado Neste pobre coitado Que ainda morre de amor Já faz um ano que você me disse adeus Já faz um ano que você me desprezou Já faz um ano e você não me escreveu Ainda espero o seu regresso Ainda espero o seu regresso, meu amor A distância que me faça desistir Somente a morte poderá Somente a morte poderá me convencer O seu lugar ainda aguardo na esperança Que você volte para comigo viver Tenho certeza que você também reclama Meu pensamento sempre está ligado ao seu Venha correndo, meu amor O meu amor é muito grande O meu amor é muito grande O meu amor é muito grande com você Venha correndo, meu amor Não perca tempo O meu amor é muito grande com você E não há distância que me faça desistir E não há distância que me faça me esquecer Venha correndo, meu amor Venha correndo, meu amor O meu amor é muito grande com você Venha correndo, meu amor Não perca tempo O meu amor é muito grande com você Venha correndo, meu amor Venha correndo, meu amor O meu amor é muito grande com você Venha correndo, meu amor O meu amor é muito grande com você Venha correndo, meu amor Venha correndo, meu amor Desespero Desespero por amor é muito grande com você Amigo, não repare o meu pranto Desespero por amor é muito natural Amigo, a pior coisa do mundo É um coração ferido, é um homem desprezado Amigo, seu amigo é infeliz Quem eu amo não me ama, vou morrer apaixonado Amigo, seu amigo é infeliz Quem eu amo não me ama, vou morrer apaixonado Amigo, não repare o meu pranto Desespero por amor, é muito natural Amigo, a pior coisa do mundo É um coração ferido, é um homem desprezado Amigo, seu amigo é infeliz Quem eu amo não me ama, vou morrer apaixonado Amigo, seu amigo é infeliz Quem eu amo não me ama, vou morrer apaixonado Eu vou fechar meus olhos Amigo, seu amigo é infeliz 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 Amigo, meu amigo é infeliz Amigo, seu amigo é infeliz Amigos são infeliz Eu vou mentir, amor, que o nosso amor não se acabou Pra ninguém saber que desta vez eu te perdi O amanhã é uma caixinha de surpresa Quem sabe, amor, se essa tristeza tem alegria e se desfaça E novamente, um outro alguém, outro sorriso Me ofereça um paraíso De novo amor pleno de paz 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 Música 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 Música